Vai mostrar pra todos os teus inimigos que ele sempre é ser de contigo Eles irão te olhar e vão dizer como é que isso pode acontecer Ele estava caindo e derrota, hoje está E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai ver O hino da vitória, só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor, que me te prometeu Se considerem mais vencedora Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Sem dúvida, que me te prometeu Se considerem mais vencedora Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu o seu único filho Nem vamos chorar Derramou o seu sangue Cara, foi você, querido Foi você, querido Foi você, irmão Foi você, jovem Você não nasceu para sofrer Meu Deus vai te fazer feliz Vai te fazer, vai te fazer Vai mostrar para todos os teus inimigos Que Ele sempre quer ter aqui contigo Pode acontecer Ele está